Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta de maquiagem de festa pra pele madura. Hoje é minha mamãe, que é minha modelo. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem as dicas. Vamos lá? Então gente, eu já limpei a pele da mãe com o lincinho umedecido, agora eu tô aplicando o primer. Eu vou aplicar com a minha mão mesmo, em todo o rosto, e principalmente onde ela já tem mais linhas de expressão, tá? Agora eu tô aplicando um fixadorzinho de sombras pra corrigir a sobrancelha dela, com um pincelzinho chanfrado e uma sombra bem clarinha, tá? Até mais clara eu escolhi do que a própria sobrancelha dela, porque quando eu preparo pele madura, ou a minha mãe mesmo, eu não gosto de marcar muito a sobrancelha, sabe? Eu acho que tem que ficar um efeito mais natural. Então por isso eu escolhi a sombra marrom mais clara. Agora eu tô vindo com um pincelzinho limpo de gato e o corretivo líquido, pra deixar mais desenhadinha a sobrancelha dela, limpar qualquer resíduo de sombra que tenha ficado pra baixo ali. Vou fazer na parte inferior, vou fazer a mesma coisa na parte superior também, tá? Com o mesmo pincel e o mesmo corretivo. Vou limpar, e aí depois eu vou esfumar esse corretivo pra não ficar muito marcado perto da sobrancelha. Com um pincelzinho de sobrancelha mesmo, aquele tipo de rímel, sabe? Eu vou vir e vou tirar o excesso pra ficar bem mais natural. Quem não gosta de sobrancelha marcada, essa é a dica muito boa, viu? Você só faz esse movimento assim de vai e vem e deixa a sobrancelha mais natural. Agora eu tô aplicando o MAC Prime... o... MAC é um primer, gente. Esqueci o nome. Mas ele é um primer pra olhos da MAC, que ele deixa a superfície do olho bem lisinha, sabe? Com um efeito de primer mesmo. Ele vai também fixar a minha sombra que eu tô aplicando agora. Com o pincelzinho de esfumar e uma sombra marrom bem clarinha, eu vou depositar e esfumar ela no cantinho externo, sempre levando pra parte superior. Agora eu tô aplicando no canto interno, eu volto de novo com a mesma sombra, aplico abaixo na pálpebra e esfumo pra cima. Esse esfumado pra cima faz com que o olho fique mais levantadinho, sabe? Então eu vou esfumar bem. Agora eu tô aplicando um iluminador. É um iluminador com uma leve cintilância, tá? Que eu tô aplicando abaixo da sobrancelha e aqui no cantinho interno uma sombra iluminadora, porém mate. Agora eu vou vir com uma sombra marrom bem mais escura, ela é quase preta e a mesma coisa. Concentro na pálpebra móvel e em movimentos circulares eu vou esfumando pra dar aquele... aquele efeito de olho levantadinho mesmo. No canto interno geralmente as linhas são menores, então eu vou aplicar uma sombra cintilante. Lembrando que toda sombra muito brilhosa, gente, ela marca mais a linha de expressão, tá? Por isso que eu optei por sombras mate no canto externo. Agora eu apliquei uma sombra intermediária pra fazer um degradê. E, gente, me desculpem, mas eu acabei achando que tava gravando aquela hora e não tava, mas eu fiz a aplicação do delineador em gel, que é muito importante que seja gel porque ele tem uma secagem mais rápida e ele também não sobe nas linhas, tá? O delineador líquido é muito perigoso em pele madura porque ele pode borrar toda a maquiagem. Eu fiz a aplicação dele com o pincel chanfrado e aí com o pincel W906 da Macrylan eu vim com uma sombra preta e depositei ela em cima do delineador. Sequei ele e já esfumei também, tá? Pra dar esse efeito de olho mais levantadinho. Mesma coisa, gente, tudo que eu faço é sempre cuidando pra esse olho não ficar caído. Então eu vou limpar ele no sentido ascendente, assim, de baixo pra cima, mais ou menos em direção à sobrancelha, um pouquinho mais pra baixo só, tá? Pro olho não ficar caído, gente. Tudo pra esse olho não ficar caído. Hora de aplicar a base. Vou começar a preparar a pele da mãe. Essa base que eu tô usando é uma base extremamente fininha, gente, que é muito importante, tá? Eu não tô usando as bases da Mac que eu costumo usar em mim porque a base da Mac é muito grossa. Essa é a base da Naked. Eu vou aplicar por todo o rosto da mãe com o pincel Kabuki pra deixar um efeito de cobertura maior, porém, depois eu vim com uma esponjinha e vou dar batidinhas pra deixar mais natural. Corretivo é líquido, por favor. Corretivo em pasta, gente. Quanto mais cremoso ele for, mais ele marca nas linhas de expressão. Então eu resolvi pegar esse aqui que é o da Mac. Ele é bem líquido, ele dá super cobertura e eu acho o resultado dele muito bom. Ele não aglutina nas linhas, sabe? Eu tô aplicando com o meu dedo mesmo e aí pra espalhar e deixar ele mais natural eu vou vim com uma esponjinha, aquelas esponjinhas de látex mesmo, tá? Eu vou dando batidinhas e vou fazendo com que ele se misture com a base. Olha, gente, olha o resultado que dá. A mãe tá com o olhinho um pouquinho vermelho, mas... Acho que ela tava com sono, gente. Mas daqui a pouco passa. Eu vou fazer o contorno agora no rostinho da mãe, por cima da base. Eu tô aplicando um bronzer da Victoria's Secrets. Eu tô afinando o nariz dela. Na verdade, eu tô devolvendo as curvas naturais do rosto dela, né? O que a base tira eu vou vir e vou devolver agora com o bronzeador. Esse é um pincelzinho mesmo de esfumar da Vult. Agora esse mesmo bronzeador, como a mãe já tem o rosto bem fininho, eu vou aplicar só ali bem rente às têmporas, tá? E com o blush, sim, eu vou dar esse efeito de saúde pro rosto da mãe. Eu não posso afinar porque o rostinho dela já é fino. Então eu vou vir agora com pó HD, esse que eu tô usando da Vult. Eu vou vir com pó facial, que é aquele pó soltinho, gente. O que é muito importante em pele madura. Não aplique em pó compacto porque ele pode marcar ainda mais nas linhas de expressão. Quanto mais fininho for, menos ele marca, tá? Então por isso que eu escolhi o pó HD translúcido. Eu vou secar agora todo o rostinho dela. Feito isso, eu vou usar um lápis. Dessa vez eu tô usando por dentro e por fora da linha d'água. Mas é porque a mãe gosta, viu, gente? Você pode optar também por aplicar um lápis bege dentro e só esfumar uma sombra marrom. É que a mãe acha que o olho dela é maior. Então, pra ela, realmente eu acho que fica bonito aplicar por dentro e por fora a sombra, o lápis preto. Agora com um pincelzinho língua de gato e uma sombra marrom mais clarinha. Pra deixar um efeito mais natural, eu vou vir e vou selar esse lápis. Cílios postiços, que é muito importante, que dá uma super abertura no olho. Esse que eu tô usando, gente, é um bem baratinho. Mas o legal é você usar aquele com a base de silicone, sabe? Olha o efeito que ele dá. Esse é da Macrylan. É o que eu tinha em casa mesmo, mas você pode usar um que dê um efeito mais natural. Máscara de cílios pra unir as duas cerdas. Eu tô usando a máscara de cílios da Rimmel. E a maquiagem da mãe tá quase pronta. Agora eu só vou finalizar com o batom. Esse batom que eu escolhi é da cor Marsala, que eu acho que é a cor do Ana. Ela super combina pra quem tem pele madura, pra quem é mais jovem. Eu acho que ela é a cara do inverno. E uma coisa muito importante de falar é que não é um batom mate, viu, gente? Eu prefiro batom cremoso. Porque o batom mate, se você já tem linhas de expressão no lábio, ele vai ficar mais marcado ainda. E é isso, meus amores. A mãe tá pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham aproveitado as dicas. Adaptem aí do jeitinho de vocês. Troca a cor do batom. Troca a cor da sombra. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, clica pra mim em gostei. Te inscreve no canal pra conferir os próximos vídeos. Um super beijo e até amanhã. Tchau, tchau.